Eu sinto no mar a presença da luz, de onde procede o amor de Jesus. Eu sinto no mar, eu sou cheiro dos mil, na ave que voa ou na flor que se abriu. Eu sinto no mar a presença do amor e o intenso vulgo. Eu sinto no mar a presença do amor, eu sinto a existência de Deus. Eu sinto o sangue que corre em mim, o meu corpo inteiro, o céu e ação. Eu sinto no mar, eu sinto no mar, eu sinto no mar, eu sinto no mar, eu sinto a presença do amor, eu sinto no mar, 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 eu Aleluia! Aleluia! A presença da glória que vem, Senhor. E onde procede o amor de Jesus? E enquanto a graça vai cobrir, cobrir toda a terra, este amor ainda morrer. Eu quero ouvir essa irmã. E o fogo, e o índice, o fogo, os raios de céu. Eu sinto lá. Eu sinto a existência de Deus, de Deus